E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Adriano do canal Card Games Brasil. Estamos aqui hoje para mais um Deck Tech do nosso canal. E é um clássico, um clássico do Pauper, Mono Red Burn. Só que atualizado, porque tem muito Mono Red Burn que não está atualizado. E por isso, vocês pegam assim, Deck Tech de 2, 3 anos atrás, tem lá um Mono Red Burn. E não está atualizado, porque não tem algumas cartas novas que fazem uma diferença muito grande no Mono Red. Então por isso, eu resolvi gravar esse Deck Tech. Até porque o meu, apesar de ser muito parecido com os atuais, sempre tem suas diferenças. Então cada youtuber coloca as cartas que acha melhor, mais interessante. E eu vou colocar as minhas e vou dizer porque eu acho elas melhores. E naquela quantidade ideal que eu acho. Então, antes de mais nada, eu vou dizer quais são as cartas e as quantidades. E embaixo desse vídeo, você vai ver lá na descrição do vídeo, que eu vou colocar a lista completa também, sem ser falada. Você pode pegar lá a lista completa no Deck Statist e você ver quais são as cartas. Depois eu acho que eu vou fazer também um na Liga Magic, para você ver os preços no site da Liga Magic. Porque lá vai mostrar o preço médio da Liga Magic. Pode ser o preço mínimo também, se você quiser. E é isso aí, né? Eu vou dizer agora para vocês quais são as quantidades e depois eu vou comentar carta a carta o que é que ela faz. Principalmente, como vocês sabem, que a função do canal é ensinar a quem é iniciante. Então, como tem essa função, muitos youtubers acham que não precisam explicar não, porque o cara sabe. Não, não é assim. Tem muita gente que não sabe. Quem é iniciante não sabe o significado de algumas coisas que estão escritas nas cartas de Magic. Porque Magic não é um negócio tão simples. Então é isso, eu vou dizer as quantidades e depois eu vou comentar carta a carta. Então é o seguinte, vamos lá. No Main Deck, ou seja, no Deck principal, eu tenho 4 Chain Lightning, 2 Curse of the Pierced Heart, 3 Fire Blast. Aqui estão em duas versões diferentes, porque são duas coleções diferentes. Mais 3 Fire Bolt, também de duas coleções diferentes. Mais 2 Fire Brand Archers. Essa é uma das novidades do meu Deck. E vocês olham aqui, que aqui é a versão foil, que é não foil. Mais 4 Incinerate. Mais 4 Lava Spike. Mais 4 a carta mais clássica de todos os decks que são Red e Burn. Que é a carta Lightning Bolt, que tem muita gente que cria um deck, coloca um Splash só para dar Lightning Bolt. Dezoito Montanhas, todas as dezoito montanhas aqui eu coloquei de dois em dois, como fosse pares, de coleções diferentes. São dezoito montanhas. Tem gente que coloca a Forgotten Cave, que é uma montanha, uma montanha não, que é uma land que gera mana vermelha, mas só que ela entra virada. Ela entra virada. Como ela entra virada, eu não acho tão interessante, porque esse deck é rápido. Então eu prefiro colocar as land básicas que já entra tudo em pé e já pode ser usado imediato. A Forgotten Cave seria mais num caso que você acha que pode ficar muito fludado, como chama, né? Que fludado é, eu sei, cheio de mana e nada de feitiço. Aí a pessoa vai lá, Forgotten Cave, tem a opção de você ciclar, você cicla ela e vai comprar uma carta. Mas eu acho que isso não é necessário. O melhor é ser mais rápido. Quanto mais rápido, melhor. Se você não matar suficientemente rápido o seu oponente, ele vai acabar dominando o jogo e vai acabar te matando. Então é melhor evitar Forgotten Cave, porque se você na mão inicial tiver uma ou duas Forgotten Cave, Apesar que o normal é colocar uns duas no máximo, a pessoa pode dar azar e entrar com duas Forgotten Cave e aí vai entrar virada. Aí vai perder tempo na velocidade do jogo. Toda vida entrar, aí ela entra a primeira virada. Aí você já não faz nada no primeiro turno, só pode fazer no segundo. Aí no segundo turno só tem um. Aí entra com a segunda Forgotten Cave, aí ela entra virada de novo. Aí você só vai poder baixar algum feitiço ou alguma criatura de custo 2 só no terceiro turno. Isso vai te fazer perder muito tempo. Então por isso eu não acho muito bom. Quando é num outro tipo de deck, mais controle, mais lento, como por exemplo o Monoblack Control, Aí sim, pode entrar cartas viradas. Porque primeiro turno e segundo turno não fazem muita diferença pra ele. Ele só vai começar a agir lá pra frente. Só é ruim quando ele tá jogando contra um deck rápido, né? O Monoblack Control. Mas no caso do Mono Red Burn, ele tem que ser rápido. Então, prefiro evitar essa Forgotten Cave. Só explicando isso pra não explicar mais nada sobre terreno. Terreno são os 18 básicos, 18 montanhas pra gerar as mans que a gente precisa. E pra fechar o main deck, ou o deck principal, tem mais 3 Needle Drop, mais 3 Rift Bolt, mais 4 Seating Blaze, mais 4 Thermo Alchemist. O meu Sideboard é composto por 2 Blazing Volley, 2 Electricity, Electricity, mais 1 Firebolt, 2 Pyroblast, 1 Spark Elemental, 2 Ancient Grounded, 1, mais 1, Curse of the Pierced Heart, 2 Keldomarauders, e 2 Relic of Progenities. Então, vamos agora ao comentário individualizado de cada uma das cartas. E aí eu vou ampliar e botar... Esse negócio eu acho interessante, porque vocês estão vendo que esse deck eu tenho ele no Mall. Eu não tenho ele físico, mas eu tenho no Mall. É importante citar que tem muitos YouTubers, por exemplo, que eles fazem uma pesquisa bonita, vê vários decks, compara, e vão e chutam as cartas e nunca nem testaram, às vezes. Nem tem um deck. Aí eles vão e criam um deck-tech dessa forma. Eu não. Eu tenho um deck-tech no Mall, e já testei, já joguei muito com ele, e é baseado nisso que eu vou dar a minha ideia, e a minha ideia de quantidade de cartas é baseada nisso também. Então, pronto. Vamos lá aos comentários. Primeiro, começando pelo Chain Lighting. Está aqui o Chain Lighting, é uma versão grande. Isso é muito mais legal do que o pessoal faz. Coloca uma, bota quatro cartas, três cartas, aí vai lendo o que cada carta vai, pula mais três, quatro cartas. Uma cartazona bem grandona e bem bonita para vocês verem aqui. Então, está aqui. O Chain Lighting é um feitiço, ou seja, só pode ser usado nas suas fases principais do seu turno. Não pode ser usado... Não é com uma mágica instantânea. Para quem não sabe, tem essa diferença, né? Quem é iniciante não sabe. Feitiço só pode ser usado nas fases principais do turno da pessoa. Enquanto mágica instantânea pode ser usado tanto na fase principal do seu turno, como na fase de combate, e também do adversário, do próprio adversário. Então, a mágica instantânea tem essa facilidade. Então, por isso, às vezes, os feitiços não são tão bons. Mas esse é um feitiço muito bom e muito interessante. Por isso que eu coloquei quatro no main deck, né? O Chain Lighting causa três de danos ou à criatura ou ao jogador adversário. Você escolhe. Ele tem a opção de pagar duas... E o custo dele é muito baixo. É só uma mana vermelha. Então, é muito bom por isso. Só que tem a opção do oponente pagar duas manas vermelhas e, com isso, ele vai fazer uma cópia desse feitiço e vai poder escolher um novo alvo. Só que eu nunca vi isso acontecer. Já joguei várias vezes com ele. Nunca. Já joguei até com outros Mono Red Burn. Nenhum conseguiu dar essas duas manas. Normalmente, você não tem muito terreno sobrando assim. Você vai... A não ser que você vá usar um Chain Light lá para o oitavo turno, nono, mas, normalmente, você já acabou a partida com o Mono Red Burn. Então, por isso que não faz muito sentido você ter essas duas manas para pagar, para criar um novo alvo. A pessoa, normalmente, nem tem no começo do jogo. E a pessoa vai usar Chain Light já no começo do jogo mesmo, normalmente. Então, é isso. Como são quatro, você tira, às vezes, dois logo na mão inicial. Já usa logo um no primeiro turno, um no segundo turno. A pessoa não tem mana. Mesmo sendo um Mono Red Burn, ele não vai ficar guardando terreno para anular a sua mágica. que ia funcionar quase como uma nula, né? A sua opção de pagar duas, né? Então, pronto. Esse é o comentário com o Chain Light. Vamos para a próxima carta. A próxima carta aqui é o Curse of the Pierced Heart, que é um encantamento. É o único encantamento que temos nesse deck. É uma aura. Ela encanta o adversário da gente. e todo turno, na fase de manutenção do nosso adversário, ela vai causar um de dano ao jogador. E isso é muito bom. Teve, por exemplo, um deck que eu peguei recentemente, que o cara conseguia... Tinha um bloqueio. Ele era... Metade dele era branco, né? O deck dele era branco. E ele tinha uma aura lá que anulava o meu feitiço. Anulava minhas mágicas instantâneas. Anulava até os ataques das minhas criaturas. Só não conseguia anular o efeito do Curse of the Pierced Heart. Todo turno, ele dava um de dano nele. Ele só não morreu por causa do Curse of the Pierced Heart, porque eu consegui... Joguei ele muito na frente e porque ele conseguiu, com a manzoura que ele tinha lá, crescer uma criatura dele e começar a me dar dano. E ele tinha Life Link. Life Link é aquela coisa que ele dá um dano e a quantidade de dano vai para... Aumenta a vida dele. Aí ele não morreu por causa disso. Então, pronto. Essa carta é muito boa, mas eu só tenho duas, porque se vocês olharem, o custo dela é 2. Aqui tem... É uma mana vermelha e uma incolor, ou seja, de qualquer cor. Mas a gente... O nosso deck é só mana vermelha. Então a gente vai gastar duas manas. Ou seja, não é um encantamento muito leve. O nosso deck é um deck que tem a curva de mana muito baixa. A curva de mana dele é abaixo de 2. Vocês vão ver isso lá no deck estatístico. Quando eu... No link que eu coloquei. Vocês podem olhar lá nos detalhes e vocês vão ver esse detalhe. Que é 1,93, se eu não me engano, que eu até fiz hoje. Montei hoje lá. Ou seja, 2... Está acima da curva de mana dele. É um encantamento que ele é pesado para esse deck. Porque a maioria do deck é tudo mana... É só uma mana. Então, 2 já é pesado. Acima de 2 é mais pesado ainda, né? Então, por isso, eu só coloquei 2 no deck principal, que é o main deck. E coloquei mais 1 se eu achar necessário. Se a gente estiver pegando um... Um deck... Estiver jogando contra um deck que seja lento. Pode ser que seja interessante ter 3. E você vai botando 1, uns pouquinho. Vai botando, vai botando. Aí eu chegar a ter os 3 em campo. Aí o cara vai levar 3 a cada fase de manutenção dele. Ou seja, é ótimo. que dificilmente ele vai resistir. A não ser que ele tenha alguma coisa que faça ele ganhar a vida, né? Que às vezes tem. Então, acabar os comentários do Curse of the Peace of Heart. Vamos aqui. O Fire Blast agora. O Fire Blast é exatamente o que tem o custo de mana convertida mais alto do deck todo. São 6. 6. Ou seja, é muita coisa. Só que, você normalmente não paga os 6. Você paga 2 montanhas. Como assim? Sacrifica 2 montanhas e paga o custo. E ele vai causar 4 de dano na criatura ou jogador. É uma carta muito forte. Normalmente, ela é usada para finalizar. Ou seja, como ela é usada para finalizar, aí você joga ela na última rodada. Digamos que você só tem 2 de mana, 2 montanhas lá. Mas você só está precisando dar 4 de dano nele. Aí você vai lá sacrificar 2 montanhas e dar os 4 de dano e acabou. Pronto. Simples assim. Então, eu dou normalmente ele quando, ou para finalizar e eu só tenho 2, já dando os 4 de dano já mata o oponente. Ou, quando eu tenho já 4, por exemplo, 4 ou tenho 3 e vai entrar uma 4, eu já sei que vai entrar uma 4, eu já tenho ela na minha mão. Aí eu lanço ele e vou ficar com 2. Porque com 2 você resolve praticamente fazer, consegue fazer tudo. Você consegue descer criatura, você consegue pelo menos colocar uma mágica instantânea por turno se você tiver 2. Claro que se você tiver mais é melhor. Mas, normalmente, o Burn você joga tudo rápido e lá para o quinto, turno, sexto, você não tem mais nada na mão. Então, 2 montanhas já dão para gerar a mana suficiente para você. Então, pronto, por isso que é muito forte essa mágica e normalmente você usa sacrificando montanhas. Você dificilmente vai usar quando tiver 6 montanhas para gerar porque aí tinha que ser um turno lá na frente e você já ter 6 montanhas e ter um tipo no 7, no 8, no 9, no turno e aí caiu o Fire Blast e aí você não precisa sacrificar as montanhas usa mesmo paga as 6, vira as 6 montanhas. Então, é isso, vamos Fire Blast eu tenho 3 deles, só não tenho mais exatamente porque ele é pesado. Você não pode ficar sacrificando 2 montanhas o tempo todo. No máximo, eu coloquei 3 para facilitar tirar até 2 normalmente porque 2 dá para eu sacrificar 2 montanhas ainda ficar quando eu tiver com 4 sacrifico 2 e fico mais 2 e depois receber mais um Fire Blast posso usar de novo ele mas quanto mais pior, né? É melhor você ter as mágicas instantâneas ou os feitiços que só custem 1 é o ideal nesse deck para ser mais rápido, né? Como eu falei o forte desse deck é ser rápido então esse aqui não é uma carta rápida é pesada tem essa desvantagem então por isso só tem 3 delas no deck principal e não tem nenhuma no sideboard vamos agora aqui para o Fire Bolt o Fire Bolt ele só causa 2 de dano mas também vem a criatura ou ao jogador eu coloquei ele ele é a carta que dá menos dano praticamente daqui a maioria se vocês olharem causa 3 ou 4 de dano só tem uma casa que causa menos que 2 mas ele tem a vantagem do flashback é, vai ser difícil dar o flashback? vai, porque ele é 5 então você só vai poder dar lá para o 6º o 7º turno pode ser que nem adiante você nem adiante dar o flashback teve uma vez que eu estava jogando e percebi que poderia ter usado o Fire Bolt mas eu me esqueci de usar o Fire Bolt tão pouco que eu jogo que demora muito quando você está jogando com o Mono Red Burn ele é normal e tão rápido que quando você está no 7º ou 8º turno e eu joguei o Fire Bolt no começo tinha a chance de usar com o flashback porque eu já tinha uns 6, 7 terrenos na mão poderia ter jogado no campo aliás e eu poderia ter dado o flashback mas me esqueci e tinha lá uma e tinha mesmo uma criaturazinha chata, pequena me atrapalhando mas aí eu não joguei não adiantou de nada mas tem essa possibilidade e é um feitiço o feitiço não pode ser usado naquela história só pode ser usado nos seus turnos nas suas fases principais do seu turno mas também o custo dele é só 1 tenho 3 deles e tenho mais 1 no sideboard vamos lá a Firebrand Archer é uma carta muito forte e recente eu não conheço esse símbolo eu sei que é uma criatura muito forte muito útil no deck por quê? porque ela apesar de ser mana 2 um pouquinho alto para a curva de mana do deck mas ela é uma criatura 2x1 ou seja ela consegue atacar e causar 2 de dano mas o melhor dela não é isso o melhor dela é exatamente isso aqui quando você conjura algo que não seja uma mágica de criatura uma criatura se você não estiver conjurando uma criatura ou seja se você estiver conjurando uma mágica instantânea um feitiço ou até um encantamento ele vai causar 1 de dano ao seu oponente então é uma coisa muito boa se você jogar duas dessa aí joga uma no segundo turno joga uma no terceiro turno e a pessoa lá o seu oponente não conseguir remover ela quando você jogar um feitiço por exemplo se tiver duas dela ela vai causar 2 de dano só a dela por exemplo se você tiver com um firebolt firebolt não é um lightning bolt que causa 3 você vai e dá 3 de dano do firebolt dá mais 2 das duas fire branch archer ou seja 5 de dano se você estiver usando um fire blast para finalizar a partida e duas dela em campo no terceiro turno já é possível isso aí você consegue dar 6 de dano porque você dá 1 de dano para cada uma delas e mais os 4 do fire blast e se não tiver nenhuma criatura para te bloquear ela ainda consegue dar mais 2 no ataque dela ou seja num turno você tendo 2 dela você ataca com os ataques dela 4 você joga um raio você vai ter 3 do raio mais 1 de cada dano que ela vai causar pelo raio estar entrando em campo então você causou 5 e mais 2 de cada 1 9 de dano num turno com essa bichinha aí eu já consegui ganhar vários games não estou dizendo nem a partida toda mas vários games dentro da partida em 4 5 turnos porque você tem um fire blast que causa 5 duas dela aí você vai causar mais mais 2 de dano e quando elas atacam a pessoa as vezes está no quarto quinto turno as vezes a pessoa não conseguiu nem colocar nem descer uma criatura e ela não tem como remover pronto aí ela toma mais 4 de dano 9 num turno só então a carta é muito forte e normalmente no no mono red burn que é rápido quando você está lá no terceiro quarto turno você já está com 3, 4 terrenos as vezes normalmente você está aí você consegue as vezes conjurar não 1 ou 2 mágicas instantâneas você consegue 2 ou 3 1 ou 2 não você consegue 2, 3 ou seja está lá no quarto turno já tem 4 terrenos já colocou as duas arqueiras aí você no quarto turno tem 4 terrenos aí você tem por exemplo um raio tem um deixa eu ver tem um raio tem uma lava spike que ainda vou falar na lava spike aí cada uma causa 3 com cada cada arqueira dessa causa mais 2 em cada uma né porque você está entrando com 2 uma mágica e um feitiço aí vai causar 2 2 de cada uma em cada uma vai causar 2 lá no adversário ou seja você entrando com 1 mágica e 1 feitiço ou 2 mágica ou 2 feitiço vai causar 2 de dano por cada firebrand archer ou seja são 2 a gente está supondo 2 seriam 4 só por isso e cada um deles causa 3 aí você causa 3 mais 3 6 mais 2 mais 2 das arqueiras 4 aí já são 10 e elas ainda conseguem atacar ou seja 14 de dano no total é muita coisa e é muito forte essa carta por causa disso então depois de alojar muito ela vamos para a próxima a próxima é o incinerate o incinerate é uma carta também muito forte e é uma carta e é uma carta também pesada 2 ou seja as vezes você está no começo do jogo não consegue nem só usar ela a prioridade por exemplo para mim é sempre entrar com a firebrand archer a não ser que o deck lá seja de remoção aí eu posso colocar ela e ser removida eu posso dar prioridade para ele mas o normal é você entrar logo no começo porque se o cara tem remoção no começo pode ser que lá na frente ele também tenha então é melhor entrar logo no começo e se a gente entrar com a firebrand archer antes e der esse aqui aí você já tem aquele dano adicional que ela dá então pronto ele aqui é um mágico instantâneo ou seja eu posso dar meu turno no turno do adversário causa 3 de dano também a criatura ou o oponente e ela tem essa vantagem aqui mas é uma coisa muito rara é de se a criatura puder regenerar tem algumas criaturas que tem essa habilidade de regenerar ela não vai poder regenerar quando é atacado pelo incinerate mas são poucas criaturas eu vejo muito poucas criaturas principalmente no metagame atual com esse poder de regeneração eu mesmo acho que só tem uma eu tenho uma eu tenho mil cartas nas mil eu só tenho uma se eu não me engano que regenera então pronto dessa carta aqui como é muito forte muito interessante mesmo tendo essas dois de mana aqui eu tenho quatro delas também Lava Spike o Lava Spike já é um feitiço então tem aquela história que ele só pode se usar nas suas fases principais e ele só causa dano ao jogador detalhe é esse ou seja ele não é tão bom quanto a maioria dessas que você tem a opção de dar alvo na criatura e dar alvo no oponente essa aqui só dá alvo no oponente mas mesmo assim é uma carta muito boa causa três de dano você não pode dispensar ela e ela tem e é só uma mana então não dá pra dispensar o uso dela e eu tenho quatro dela no deck também aí vamos ao famoso o mais famoso a carta mais importante mais famosa de todos os decks que tem a vermelho é o Lightning Bolt ou o Raio ele é uma mágica instantânea ou seja pode ser dado a qualquer momento causa três de dano pode ser dano a criatura pode ser dano ao jogador ou seja é uma carta completa é uma carta excelente e só tem um custo de mana apenas de um tem muita gente que diz assim se eu pudesse eu botava era dez dessa carta aqui no deck porque é uma carta muito forte e como eu já falei combinada a Firebrand Archer ou combinada também a nossa outra criatura o Thermo Alchemist é uma carta excelente pra ser jogada porque ela comba com essas cartas todinhas que eu falei então pronto essa aqui não tem muito o que comentar ela é uma carta excelente pro nosso deck tem as dois oito montanhas aqui e vamos passar para os comentários das últimas cartas tá aqui o Needle Drop o Needle Drop era uma carta que quando eu era bem iniciante eu tinha acabado de adquirir o meu deck eu tinha um deck no início o Mono Red Burn que era muito mais fraco do que isso esse aqui é muito mais forte e eu não sabia nem pra que se vê essa Needle Drop eu disse pra que essa Needle Drop se ela só causa um de dano e aí eu tentava usar ela e eu não conseguia usar ela porque que eu não conseguia usar ela porque ela só causa um de dano e é só um de dano quando a criatura ou jogador sofreu dano neste turno ou seja tem esse detalhezinho ela é um detalhezinho assim de leve suave mas que você não perceber você fica achando que a carta é inútil ela não é inútil ela causa um de dano mas tem a vantagem de comprar uma carta então quer dizer tem essa é só um de dano mas comprou uma carta então essa compra de carta é muito importante e ela ainda causa um de dano mas só que ela só consegue fazer isso se você tiver causado dano a uma criatura e ao jogador se você tiver causado dano a uma criatura tem que dar um de dano extra à criatura ou se ela tiver morrido então esqueça você não vai conseguir dar mais dano nenhum com Needle Drop este turno agora se por exemplo você tinha é uma criatura 4 barra 4 você precisa dar 4 de ataque para matar ela você deu um raio nela só causou 3 precisa dar o último a última gota final que é exatamente o drop aqui Needle Drop Needle Agulha é a queda da agulha mais ou menos isso por isso que até o cara segurando a agulha para soltar né então está faltando só aquele pouquinho para matar a criatura você vai dar um Needle Drop naquela criatura e mata ela se não for na criatura se você tiver dado alvo no jogador vai ter que dar os 4 vai ter que dar esse 1 no jogador adversário se você der um raio no adversário 3 e vai dar um Needle Drop se você tiver uma Firebrand Archer ou um Termo Alchemist aí você consegue dar dano adoidado porque você vai dar o dano deles e ainda vai combinar com a Arqueira e você ganha essa carta extra aqui você compra essa carta então é uma carta muito boa mas como ela só causa um de dano e como ele tem esse detalhe aqui de você ter que ter feito algum ataque em alguma outra coisa às vezes você não está com essa mana extra sobrando para dar o Needle Drop também então por causa disso ou seja porque você já gastou uma coisa alguma mana com outra coisa que você deu antes então você pode não estar mais com mais com mana suficiente não estar com mais terreno desvirado para você virar e dar esse último dano então por causa disso eu não tenho mais carta dela eu tenho apenas 3 aí vamos lá antes penúltima carta o Rift Bolt o Rift Bolt é uma das cartas mais pesadas do deck o custo de mana convertida dela é 3 uma mana vermelha e duas em color no nosso caso são 3 vermelhas ele causa também 3 de dano a criatura ou ao jogador e é um feitiço também que tem aquela complicação extra mas normalmente você não usa essas 3 mana você dá usando essa habilidade aqui o suspend e o suspend faz o que? você em vez de pagar 3 você vai pagar só 1 de mana você paga só 1 de mana e não vai usar o Rift Bolt naquele do seu turno vai esperar o turno do adversário quando voltar para você de novo no seu próximo turno aí sim ela vai ela é exilada quando você dá o suspend ela volta no seu próximo turno e aí você dá alvo em quem você quiser ou na criatura ou no adversário se ele você não estiver jogando contra um deck azul que o deck azul vai poder te anular nesse caso ele viu que você deu um suspend no Rift Bolt no Rift Bolt e pode guardar um anula para te dar na hora que você for dar alvo no próximo turno isso pode acontecer mas se você usar o Rift Bolt no começo nenhum deck azul normalmente anula porque os anulas de feitiço principalmente porque de mágica instantânea por exemplo você tem um dispel que basta uma mana azul mas para feitiço normalmente você vai ter que usar um de mana pelo menos 2 um azul e um de outra cor então no começo a pessoa não tem essas duas manas ainda disponível e normalmente ele não vai querer gastar duas manas para te bloquear e deixar de fazer alguma outra coisa tem esse detalhe também agora lá na frente contra um deck azul essa carta aí para usar pelo suspend é inútil você teria que usar direto mesmo e ainda tem se for contra um deck azul pode ser anulado também então é isso por isso o meu Rift Bolt só são 3 vamos lá o Seering Blaze Seering Blaze é outra carta que era como o Needle Drop para mim antigamente eu tirava ele do meu deck do meu Mono Wild Burn eu usava ela porque era o deck principal da pessoa que eu o youtuber que eu vi ele usava o Seering Blaze aí eu comecei a usar não está servindo não está funcionando porque que não está funcionando aí eu nem usava mais até eu aprender a usar o Seering Blaze o Seering Blaze causa um de dano só seria só um a criatura ou ao jogador né mas mas ele tem essa habilidade Landfall que quando você entra no turno entra no turno com um terreno em vez de ele causar um ele vai causar três de dano em vez de causar um vai causar três ou seja é uma carta muito forte se combando com o terreno você primeiro entra com o terreno depois vai dar o ataque agora o detalhe do Seering Blaze porque que eu achava que ele não funcionava porque ele não dá dano a uma coisa ou a outra tem que ser aos dois ao mesmo tempo ele não dá dano a criatura ou ao jogador é a criatura e o jogador você tem que dar nos dois se você estiver jogando contra um deck que não tem criatura essa carta é inútil então você vai poder tirar ela na hora vai colocar ela no sideboard no segundo game na passagem do primeiro para o segundo game porque ela é inútil você tem que estar jogando contra um deck que possua criaturas aí ela vai ter essa possibilidade se você não tiver terreno para entrar no turno e precisar usar aí você vai dar só um de dano ao oponente e uma criatura se for aquelas criaturas pequenininhas aquelas tipo ficha você vai destruir ela se não for não vai não vai servir de nada mas se você entrar com terreno aí você causa três de dano ou seja uma carta que vale por dois digamos assim quando tiver as duas coisas a criatura e o jogador você vai conseguir três de dano na criatura e três de dano ao jogador é uma carta muito boa só que ela é pesada é dois é uma das mais pesadas porque a maioria que é dois eu tenho quatro delas mas eu posso tirar ela no sideboard para o sideboard se o cara não tiver criatura vamos lá a nossa última criatura do deck principal que é exatamente o Termo Alchemist o Termo Alchemist ele é um defender ele é 0 barra 3 ou seja ele não consegue atacar o oponente a não ser quando você usa essa habilidade dele aqui que ele vira quando ele vira ele causa um de dano ao oponente ele vai causar um de dano ao oponente toda vez que ele virar só que ele tem uma vantagem ele parece com a Firebrand Archer quando você entra com uma mágica instantânea ou um feitiço ele vai desvirar o Termo Alchemist era outra carta que eu pensava pra que essa carta serve essa carta é inútil não, não é inútil você tem que saber usar ela você vai lá no seu turno passou um enjoo da invocação no turno seguinte aí você já vira ela pronto já deu um de dano ao adversário não dá a criatura dá ao adversário ao seu oponente aí ele virou se você não quiser defender aí você vai e entra com a mágica aí ele desvira aí você vira ele de novo e dá mais um de dano aí se você entrar com dois aí você consegue desvirar ele duas vezes ou seja você pode dar até três de dano ele já começa a desvirar você dá um de dano aí você joga uma magia uma mágica instantânea aí ele desvira aí você dá mais um de dano aí você joga um feitiço aí desvira de novo você joga mais um de dano pronto quer dizer você jogando dois feitiços se você tiver uma arqueira e ele aqui você consegue dar um arqueira e ele e jogar digamos dois raios para facilitar dois raios você dá por causa dele você dá três de dano porque ele já entra desvirado você já dá um de dano aí você vai entrar com dois raios e vai desvirar ele duas vezes você vai dar mais dois de dano você dá três por causa dele dá dois por causa da arqueira aí no total dá cinco dá mais seis dos dois dos próprios raios cada um dá três e dá onze e a arqueira ainda vai ainda dar um ataque se não tiver uma criatura para bloquear ela ela dá mais dois aí daria treze num turno só então quer dizer é uma criatura muito forte e é excelente ela ela tem uma sinergia perfeita comba totalmente com esse deck exatamente porque é um deck que é cheio de mágica e de e feitiço então quer dizer é perfeita ele só não vai virar quando você entrar contra com uma é uma um encantamento a arqueira até com encantamento ela ela dá ataque ela dá um de dano ele não ele precisa e tem o detalhe ele você precisa virar ele para dar o o ataque tem esse detalhezinho também se você não der o não virar ele não dá o ataque você perde digamos assim você perde se você não conhecer ele você deixa ele lá em pé e ele fica sem dar o ataque e você vai gastando gastando você vai apertando se você estiver jogando no mall vai dar o ok aí vai passar vai passar para frente e você simplesmente não dá o ataque você perde o ataque então a arqueira não a arqueira é automática quando entrou ela já vai dar um de dano lá ele não se você tem que virar ele para dar um de dano então esse é o detalhe dele principalmente no mall então agora a gente vai para os comentários das cartas do sideboard eu não vou comentar novamente as cartas que eu já comentei aqui no deck principal normalmente eu botei alguma carta a mais que está no deck principal para complementar porque eu não tinha mais nenhuma carta para colocar aqui e eu queria complementar o sideboard dependendo do deck eu poderia acrescentar mais alguma aqui então vamos lá o blazing vôlei o blazing vôlei é uma carta é um feitiço ou seja tem aquela desvantagem só pode ser usada no e é uma carta mais ou menos recente eu acho que isso aqui é a moncalf por causa da pirâmide eu acho que é por causa disso e ela é realmente recente porque ela também está no standard está no T2 ainda então ela é uma carta recente que não tem nesse deck mais antigo de mono red burn e é um feitiço causa um de dano para cada criatura do seu oponente ou seja se tiver aqueles aquelas fichinhas aquele soldadinho de de branco aqueles goblin 1 barra 1 barra 1 barra 1 se eles não tiverem como bloquear morre tudinho pode ter 10 lá morre tudinho então é uma carta muito forte para jogar contra esses decks que tem esses bonequinhos esse soldadinho pequenininho chatinho então por isso que eu deixo ela no sideboard porque se eu jogar tiver jogando contra um deles aí eu coloco elas essas os dois blazing vola que eu tenho na passagem do primeiro para o segundo game se não eu deixo ela parada lá porque ela só adianta se for contra esse tipo de deck se for contra deck que tem uns bichos maiores dois, três aí ela não serve eu teria que dar dois blazing vola então não vale muito a pena e ela também tem essa ó tudo aqui ó um soldad mana aí eu tenho a electricary a electricary é basicamente a mesma coisa do blazing vola qual a diferença? ela é uma mágica instantânea ou seja eu posso dar a qualquer instante então tem essa vantagem mas para dar ela só causa um de dano em uma criatura do seu adversário com uma mana mas você pode dar com o overload quando você der com o overload você vai gastar dois de mana no nosso caso duas mana vermelhas porque a gente não tem essa incolor a gente vai dar dois de mana usar duas de mana e ela vai dar um de dano para cada criatura do seu adversário ou seja ela é exatamente a mesma coisa do blazing vôlei só que ela é mágica instantânea ela tem um custo um pouquinho maior mas é uma mágica instantânea então tem essa vantagem por isso eu coloquei duas dela também para fazer um equilíbrio dois blazing vôlei e dois electricary mas só entram se for contra esse tipo de deck aí entra as quatro se for ou eu estiver jogando contra um deck desses que entram os goblin chato uma de criatura 1 barra 1 vão entrar as quatro no segundo game a partir do segundo game aí vamos lá firebolt só para complementar já tinha comentado ele né pyroblast o pyroblast é simplesmente a carta mais cara que eu tenho aqui nesse deck e ela está no sideboard ela é mais cara que o raio porque o raio não é tão caro para o mall dentro do mall ele não é tão caro mas a pyroblast é e a pyroblast é porque ela tem essa só cobra um de mana e é um anula é um anula que é usado para deck vermelho ou seja é um negócio que não existe praticamente eu acho que só tem eu só conheço ela que anula sendo um deck dentro de um deck vermelho né ela funciona como se fosse um counter spell dos decks azul só que o counter spell são duas manas azuis e essa aqui é só uma mana vermelha mas só que ela é muito específica ela só vai fazer isso contra decks azuis ou seja se você quiser anular uma mágica de um deck branco preto verde você não consegue para vermelho você consegue mas só que é outra carta e só é jogado em deck azul que é o hydroblast mas então não serviria dentro de um deck vermelho porque você não ia ter a mana azul né então só serve especificamente contra blue aí você consegue anular as mágicas do blue usando só a mana vermelha ou seja um custo muito baixo para um negócio muito bom ela tanto serve como counter spell como ela pode destruir alguma permanente que você queira lá do deck azul do seu adversário e se tiver uma carta daquelas que tem mana azul e mana preta uma criatura mana azul e mana preta mana azul e mana branca qualquer coisa como tem azul ele também consegue anular e ela anula qualquer coisa né é um counter spell mesmo ela anula tanto feitiço como mágica instantânea como criatura ela consegue bloquear até criatura de DC eu já consegui fazer usar um pyroblast contra um deck azul aí o cara vai e bota em cima um dispel aí pronto acaba com tudo né mas se ele não tiver mais com que anular pronto ele morreu também então é uma carta muito interessante e cara né pra você se você for usar no mó ela tá na faixa de 5 dólares é a carta mais cara do deck e eu tenho duas dela então foram 10 dólares que eu comprei usei pra comprar elas né isso não é hora de você entrar aqui não meu amigo atrapalhando a gravação então pronto por isso que eu coloquei ela é uma carta cara mas vale a pena quando você tá jogando contra esse deck então ela entrou também todos meus decks que tem vermelho entrou ela aqui pra poder quando eu estivesse jogando contra um azul ela entrar sempre no sideboard a partir do segundo game vamos ver fora ela tem esse spark elemental isso aqui foi mais pra complemento isso aqui fazia parte do meu deck antigo é uma criatura e ela já entra no campo e ela 3 barra 1 só de uma mana ela tem trample e tem racha ou seja ela entrou em campo ela já consegue atacar se tiver criatura e a criatura tiver resistência menor do que 3 ela consegue passar por cima dar o dano na criatura mata a criatura e dar o resto do dano em cima do adversário porque o tremple quer dizer isso é atropelar em português que ela atropela a criatura passa por cima da criatura se for uma criatura 1 barra 1 ela mata a criatura e dá mais 2 de dano ao oponente e na hora que ela desce ela já tá ela tem ímpeto que é o haste então ela já tá aqui imediatamente no turno que ela desce mas ela tem a desvantagem que quando termina esse mesmo turno que ela entrou ela é sacrificada ou seja ela morre quase que instantaneamente por isso tem gente que antigamente usava 3, 4 dela no deck principal mas eu não uso eu prefiro usar um Firebrand Archer prefiro usar um Temo Alchemist então são cartas muito melhores de ser usadas então ela aqui eu coloquei mais pra complementar as 15 cartas do sideboard num caso excepcional se a gente estiver jogando contra um deck que não tenha criatura ela seria uma opção pra entrar porque ela funciona como um raio num deck que não tem criatura nenhuma ou se tiver poucas criaturas também que ela serviria pra matar uma criatura mas ela no final das contas é a mesma coisa de um raio basicamente ela causa 3 de dano então um raio substitui ela ela poderia entrar como se fosse um complemento de um raio digamos assim vamos lá a próxima é o Ancient Grand esse Ancient Grand é um destruidor de artefato então por isso que ele está aqui no sideboard porque ele só serve se você estiver jogando contra um deck que tem muito artefato por exemplo um Affinity né um Affinity tem só o que não tem só o que não falta é artefato né até as montanhas até as montanhas não até os terrenos são artefatos então contra um deck desse aqui é ótimo essa carta e você vai colocar ela no sideboard para ela entrar a partir do segundo game tem flashback com mana verde mas nesse caso como eu não tenho verde só tenho vermelho não vai ser usado nunca esse flashback só tenho duas dela tenho mais um Curse of the Peace de Heart só para complementar e vamos comentar aqui o Keldon Marauders o Keldon Marauders é uma criatura que ela tem esse Venice 2 se você estiver jogando contra um deck que não tem criatura nenhuma ou a pessoa não conseguiu colocar a criatura ela chega a dar 5 de dano ao adversário porque quando ela entra ela dá 1 de dano aí ela passa ela fica no enjoo da invocação no próximo turno você já pode atacar e dar 3 de dano ao adversário se não tiver criatura e aí no outro turno ela é sacrificada então ela tem essa desvantagem aliás eu acho que é no final desse turno que ela atacou mas digamos ou é deixa eu ver aqui onde é que ela vai morrer no início da fase de manutenção é exatamente ela morre no outro turno no início da fase de manutenção antes de poder atacar então por isso ela é uma carta boa mas não tão boa ela se não tiver criatura ela causa 5 de dano se tiver uma criatura ela pode ser bloqueada e não se vir para nada o ataque ou ela pode se vir para matar uma criatura também que seja que ela seja 2 barra 2 3 barra 1 3 barra 2 3 barra 3 ou qualquer coisa até barra 3 barra 1 barra 2 barra 3 se viria para matar uma criatura mas ela tem essa desvantagem que ela ataca por cima ataca no adversário depois vai no campo de batalha e depois é sacrificada então no máximo dando 5 de dano por isso tudo eu não acho ela tão interessante ela também é uma das mais pesadas do deck e por isso mesmo eu só coloquei ela no sideboard e só tem duas dela vai depender do deck que eu estiver jogando contra para poder colocar ela mas é uma opção assim de difícil uso digamos assim a Relic of Progences é um artefato olha aqui um artefato que pode ser destruído por aquele Ancient Ground por que eu coloco ela? porque tem muitos decks atualmente que usam alguma coisa que está lá no cemitério e ela a Relic of Progences quando você vira ela pode virar ela todo turno ela vai forçar o adversário a exilar uma das cartas do cemitério se você tiver duas dela como eu tenho duas no sideboard e ela entrar em as duas você vira as duas e ela tem que sacrificar exilar duas cartas do cemitério dele e isso aí normalmente acaba com o cemitério dele em pouco tempo tem muito deck que usa vai buscar um por exemplo um Chainist Idet lá no cemitério para te matar vai buscar um feitiço que está lá no cemitério vai buscar uma criatura que está lá no cemitério por exemplo como com aquele feitiço o Unerf que ele vai lá no cemitério e traz uma criatura de até 3 até 3 de poder e tem o X-Human que vai lá e puxa uma criatura do cemitério você por exemplo se tiver um Monoblack Control estiver jogando contra um Monoblack Control aí o Monoblack Control tem o Gurmag Angler que ele usa ele é uma criatura de mana convertida 7 são 6 incolores e essas 6 incolores você pode usar com para cada uma dessas manas incolores exilar uma carta do cemitério ou seja com 6 cartas do cemitério você já consegue colocar o Gurmag Angler no campo de batalha usando apenas uma preta e a 6 do cemitério ou seja por causa disso que tem essas coisas no cemitério que atrapalham a gente se você estiver jogando contra um deck que tiver isso aí você entra no segundo game contra com duas 10 Relic of Progenius e se for um caso desesperador digamos assim que você só conseguiu pegar ela lá no meio do segundo game quando já tem umas 20 cartas lá no cara e o cara está usando as cartas ou ainda não começou mas você sabe que ele vai usar aí você no caso excepcional você vai lá e paga um de mana no nosso caso um mana vermelha e vai exilar todas as cartas do cemitério dele todas de uma vez só pronto aí resolve limpa lá o cemitério do cara vai limpar o seu também mas isso não faz muita diferença e você ainda vai comprar uma carta ou seja ainda tem essa vantagem extra aqui né então pronto pessoal terminou aqui os comentários sobre o meu Mono Red Burn espero que vocês tenham gostado quem gostou compartilhe o vídeo se inscreva no canal deixe o seu like e também ative o sininho para receber as notificações do próximo vídeo e valeu ah daqui a pouco em breve eu vou colocar uns vídeos que eu já gravei desse Mono Red Burn em ação no mall valeu e até a próxima tchau